Olá, a história que vou contar hoje é desse livro aqui, O Encantador de Formigas, de Wagner Dias, ilustração de Babi Vrobel, editora quase oito. Eu me encantei, espero que vocês se encantem também. Tudo começou ainda bem cedo, quando ele era bebê. Elas o observavam e se perguntavam, Quem será aquele estranho de olhos brilhantes que sorri mostrando a gengiva lisa e rosada? O menino também se perguntava, O que são aqueles pontinhos marrons que sempre aparecem enquanto os meus pais cuidam da casa e da plantação? As formigas, belas e delicadas bailarinas, dançavam para o menino. Equilibravam-se umas sobre as outras, desenhando com movimentos imagens de lindas histórias. Nascia ali uma forte amizade. Porém, dia após dia, o amanhecer deu adeus à lua para receber o sol. E o tempo passou. Mais crescido, o menino continuava morando naquela pequena mancha escondida no meio do verde da floresta. Quando não estava com as formigas, ele criava as próprias brincadeiras. Pintava oceanos com tons de céu. Com frio na barriga, assistia filmes de aventura quando via as galinhas fugindo dos gambás. Ouvia sinfonias compostas pela mistura dos sons do vento, dos rios e do chiado do sol quando se escondia atrás da cachoeira. Ficava encantado ao observar as fagulhas que pulavam do fogão a lenha como lava de vulcão. Ele olhava tudo com atenção. Percebia detalhes que quase ninguém observava. O menino aprendeu como era doce o cheiro do abraço da laranjeira e como era gostoso ouvir as histórias contadas pelos passarinhos. A noite, brincava com as formigas até que elas se cansassem e voltassem para o formigueiro. Ele sempre se perguntava como será a vida dentro da parede. Como suas amigas estavam sempre contentes, ele concluiu que a casa das formigas escondia um lindo reino. Repleto de cores e belezas, onde também viviam fadas, duendes, príncipes e princesas. Com a chegada do outono, as formigas precisavam abastecer o formigueiro para passar com tranquilidade o inverno. Carregavam pesadas folhas que formavam um longo e fino rio verde que, lento e silencioso, fluía para dentro da parede. Há alguns anos isso se repetia. Elas trabalhavam e ele sentia saudade de suas amigas. O menino, porém, se alegrou quando ganhou de Zucca, o tratador de porcos, uma surpresa musical. Uma gaita. Mesmo velha e quebrada nas pontas, era algo maravilhoso para quem não costumava ganhar muitos presentes. Sopre bem forte, disse Zucca. Assim, de tanto soprar, o menino produziu sons e, em seguida, melodias. Foi uma alegria. Sempre que seu coração pedia, ele gaiteava para as formigas, que ouviam felizes. Elas faziam uma pausa no trabalho e se reuniam hipnotizadas para ouvir o amigo tocar. Ah, e ele se sentia um verdadeiro músico diante de sua plateia. Assim, nasceu o encantador de formigas. O que o menino não sabia é que suas canções eram coloridas e cheirosas. As formigas ficavam maravilhadas. Cada som era de uma cor. E a cada vez que a gaita era soprada, uma explosão de cores e aromas fluía pelo ar. Ele não podia ver e nem sentir o que sua música criava. Mas as formigas viam sair da gaita uma nuvem de estrelas que perfumava e cobria de brilho os lugares por onde passavam. No quintal, aquele brilho cheiroso acalmou o melado, o cachorro que era muito bravo. Na colmeia, aumentou a produção de mel. Na cidade vizinha, alegrou os habitantes. Num país em guerra, colocou fim a batalha. Árvores deixaram de ser cortadas e as pessoas passaram a se amar como se o mundo fosse uma grande e bela família. Até o rio que corria no fundo da casa ficou mais feliz. Os peixes de lá dançavam e mordiscavam a poeira de estrelas musicais que caía na água. Mas o menino tímido e ingênuo, escondido em seu pequeno quarto, achava que só as formigas ouviam suas melodias. Ele não sabia que cada vez que usava sua gaita, mais longe a música chegava. Era como um tapete que ia se desenrolando o mundo afora. Aquelas singelas canções viajaram para longe e chegaram tão alto que se misturaram as estrelas. As noites ficaram repletas daqueles pontos brilhantes. E o céu foi obrigado a devolvê-los à terra em forma de chuva de cristais. Onde caíam, espalhavam festa e luz. Algumas gotas desta chuva escorreram para dentro do formigueiro. Meladas de brilho, as formigas começaram a sair da parede, vestidas para um baile real. Tudo brilhava tanto que ele pensou ser dia. Seu quarto parecia uma caixa de espelhos, cheia de luzes coloridas acesas. Do lado de fora, nada se parecia com a floresta vazia e silenciosa em que vivia. Era um outro mundo, repleto de brilho e de bons sentimentos. Pela primeira vez, ele percebeu o cheiro de suas canções e a onda mágica e sonora que encantava as formigas. A música pintou de afeto o planeta. Ele se sentia maior que o mundo. Em seu coração, brotava a mais forte riqueza, a esperança. Aquela amizade continuou viva por muito tempo. Ele não era mais um menino solitário. E suas amigas precisavam se mudar para um outro formigueiro. Era hora de irem brincar com novas crianças. Mesmo com a saudade batucando no peito, elas se despediram do amigo. Ele havia se tornado um maestro de sonhos, que regia com sabedoria e sensibilidade a fantástica orquestra do amor. Um himself é um madr lifecycle de samba waves. Que regia com então! Um himado de samba says a watts, que regia com sabedoria e sensibilidade a porque a possa ser